Então, a nossa aula de hoje, a ideia, ela faz parte de uma, também de uma conversa que eu, então essa disciplina ela está sendo dada por mim, pela Letícia e pela Paula, né, para quem estiver assistindo no YouTube, chegando lá, mas ela faz parte de uma conversa que a gente veio tendo e, na verdade, a gente, eu queria começar a fazer esse teste para ver como é que ele funciona, de a gente tentar puxar mais coisas do lado da saúde, tá certo? E a gente tem alguns vídeos que são gravados com alguns fundamentos que são coisas da computação, etc., e que a gente vai tentar ver se vocês assistem isso sem precisar falar na aula. Por quê? Porque uma observação que a gente tem feito recorrentemente, a gente fez bastante nessa turma, é que a maioria de vocês, né, eu espero que eu esteja falando pela maioria, mas já conhecem coisas de aprendizagem de máquina, já viram coisas de estatística, e talvez a gente esteja chovendo muito no molhado, tá certo? A gente também não espera que vocês saibam nada profundamente, tá? Só que acaba sendo uma coisa muito simples o que a gente acaba mostrando para vocês, então a gente acha que isso pode funcionar como uma espécie de material acessórico, no final da aula eu vou explicar um pouco melhor. Então essa é uma tentativa de a gente começar a trazer agora uma visão da área de saúde, né? Eu quero ressaltar para quem estiver aqui, mas para quem está assistindo, que eu não sou médico, eu não sou da área de saúde, eu tomei um cuidado muito grande para citar coisas literalmente, eu não inventei nada para não correr de falar alguma bobagem, né? Então, o que a gente vai falar aqui é sobre clinical probabilistic reasoning, e daqui a pouco eu vou falar para vocês por que isso é importante nessa área, tá? Então, eu queria que vocês me falassem qual é o resultado desse código. O que que ele vai imprimir? Para quem não lembra do que vai ser, esse, por exemplo, tem uma resta de uma divisão, tá? O que que esse código vai imprimir? Eu nunca mais esqueci desse código, porque quando eu estava fazendo uma disciplina de introdução à programação, o professor passou um negócio parecido com esse como questão de prova. Ele tem um código assim e perguntou o que que esse código faz. Ninguém? Pô, gente, tinha que ser um negócio para falar em dois minutos. Ele vai mostrar uma sequência, né? E como é que essa sequência... Ele vai mostrando o quê? O resto da divisão de oito, não é isso? De oito por i. Por i. Não é isso? Então vai aparecer o quê? O resto da divisão de oito por dez. Vai aparecer oito. Não é isso? E isso vai até o final, e ok? Vai terminar com quanto aí? Vai dar um erro. É, vai dar erro. Isso eu nunca esqueci, porque foi uma questão de prova, e eu matei a charada quando não foi na questão, mas eu tinha uma colega sentada atrás de mim, que não matou a charada e ficava, o que vai acontecer nesse negócio? Eu sei que está dando tudo certo aqui. Mas por que eu coloquei esse código como exemplo? Por que nós conseguimos saber que vai dar um erro? Porque você não consegue dividir oito por zero. Mas não está escrito aí, né? Como é que você chegou a essa conclusão? Conclusão. É, como é que você sente coisa? Você entendeu a mecânica do programa, não é isso? Você entendeu a mecânica do programa, e pela mecânica do programa você refez a mecânica na sua mente e disse que vai dar um erro, não é isso? E a gente está acostumado na computação a detectar problemas dessa maneira. A gente aprendeu, a área da computação, e é praticamente a área de exatas, ela foi construída sobre coisas que a gente veio construindo e formulando no mundo. Então elas são sob controle. Inclusive, quando você ensina a computação, você repassa com as pessoas a história da computação. Você mostra o cara como é que faz o primeiro programa, e você vai construindo uma pilha na mente dele, de tudo o que acontece, e ele vai dominando aquilo ali. Aí, um belo dia, eu comecei a colaborar com médicos, e a gente disse assim, a gente vai fazer um software para treinar médicos, para fazer diagnóstico. Vamos começar pelo caso da dor no tórax. Paciente que chega no hospital com dor no tórax. Eu fiquei animado. Vamos fazer uma reunião de duas horas, e a gente vai sair com o Ultimate Diagnóstico de Tórax. Tava já. Tava já. A gente vai sair com a solução, vai treinar médicos para fazer diagnóstico do anocólico. Beleza. Aí, começamos, né? Vai no quadro, vai me explicando aí, vai falando aí como é que é, o cara chegou, o que pode acontecer? Aí lá vai eu, né? Estou achando que estou preparando uma aula de programação, né? Vai para cá, vai para lá, vai para cá, vai para lá, vai para cá. Terminaram as duas horas, ou três, até mais, e não terminamos todas as possibilidades. Bora marcar outra reunião? Vamos, vamos, outra reunião, outra reunião. Ah, não, peraí, peraí, peraí. Eu vou fazer uma tabelaça aqui. Aí faz uma tabela. Aí bota um monte de... Não, eu vou resolver esse negócio aqui agora. Terminou mais duas, três horas de reunião. Toda hora o médico fala, não, mas peraí. Mas tem essa outra possibilidade. Mas pode acontecer isso. Pelo amor de Deus, o cara chegou com dor no tórax. Vamos marcar outra reunião. Vamos marcar outra reunião. Aí vai. E ela fica toda hora. Aí quando chegou no terceiro reunião, eu cheguei para o doutor, isso é sério isso, isso é sério. E eu falei, como diabos você ensina isso? A gente está aqui há três semanas, a gente não terminou o raio do diagrama. Você vai dar uma aula sobre dor no tórax. Você faz o que na sala? O que você explica? A doutora já está rindo ali. O que você explica? Você não faz um desenho, um diagrama, alguma coisa? O cara chegou... O que você faz? Eu pensei nisso mesmo. Eu fiquei confuso. Aí o cara falou, não, a gente não dá aula assim, não. Alguém imagina por quê? Por que que não dá para fazer isso? Não dá. Isso deu um loop na minha cabeça. Eu comecei, pela primeira vez, a entender que tem horas que são ensinadas de uma forma diferente da minha. Mas tem uma razão para isso. Por quê? Por quê? Então, ninguém sabe Como é o nome? Como é teu nome mesmo da medicina? É Miriam. Hã? É Miriam. 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 É Miriam. É Miriam. Ah, Miriam. Miriam. Você sabe, Miriam, por quê? Você já teve uma aula assim? Dor no tórax, no diagrama? Não. Por que você acha que não tem isso? É impossível. É impossível, né? Por que que é impossível? É, por que, na verdade, eu comecei a entender o seguinte. A medicina, ela fez o caminho contrário da computação. Certo? A computação, ela começou a construir tudo. A gente sabe como tudo que a gente fez aí funciona? Porque a gente construiu. Eu sei como a linguagem C funciona, porque a gente criou o compilador, a linguagem, está tudo lá detalhado, explicado. Então, eu consigo chegar em uma sala e explicar a mecânica do negócio. A medicina, ela foi no sentido contrário. O mundo é infinitamente complexo. Você imagina, a medicina é muito antiga. Você imagine um médico, sei lá quantos séculos atrás. O cara começa a se bater. O cara... Ele vai ter que entender aquele negócio, tá claro? Mas não vai ser com a mecânica, porque ele não tinha nem ferramentas. Tem uma época que eles não sabiam nem o que era uma célula. O cara não sabia nem o que era uma bactéria. E mesmo assim, os médicos tratavam as pessoas. E ajudavam muita gente. E você vai ver a história da medicina, você vai ver umas coisas incríveis que os caras faziam, a não sei quanto sei lá, até egípcio. Eu vi um relato uma vez dos caras falando do uso de um... daquele... A penicilina é um... Não, mas ele é um fungo ou não? A penicilina é... É um fungo, né? É um fungo... É um fungo que impede o crescimento de bactérias, né? Que foi o primeiro antibiótico, né? E alguém descobriu que no Egito se usava esse fungo, né? Provavelmente, supõe-se que com propriedades antibióticas. O cara nem sabia exatamente por quê, mas ele já começou a entender as coisas. Então, o que acontece é que tem cenários no mundo real que é impossível você estabelecer toda a mecânica e que você precisa tomar decisões antes mesmo de você mapear a mecânica ou se um dia você conseguir mapear a mecânica. Então, você vai usar a heurística. E por isso que a heurística é a base da tomada de decisão na medicina. Tá certo? Então, tem esse artigo na revista Faber, que é excelente. Tem esse William Bialek, que ele fala o seguinte. Na física, a gente tenta ensinar os princípios ou a mecânica e derivar previsões. Então, o cara entende a mecânica e é a mesma coisa que eu poderia falar da computação que a gente fez naquele programa. Eu entendo a mecânica e eu derivo o que vai acontecer. E aqui ele estava se referindo à biologia, mas que a gente pode mapear o mesmo princípio para a medicina, né? A biologia ensina a se basear em estudos de casos. Certo? Então, na verdade, na medicina, e eu vou mostrar isso hoje, você não vai tentar fazer esse mapa, porque não dá para fazer. Não é porque os caras são incompetentes. É que não dá para fazer. Certo? Então, o que você faz? Você começa a trabalhar com estudos de casos. Como é que funciona isso? Bom, eu vou puxar um negócio que ia retomar, um negócio que a Paula falou aqui na primeira aula, eu acho, né? Da história do Theory Guidance. E a gente vai começar a entender uma diferença fundamental em por que a ciência de dados é importante nesse específico contexto. Então, ela falou sobre esse artigo, né? Que fala sobre o Theory Guide, Data Science, a New Parade, a Lyme, etc, etc. Que, no fundo, no fundo, eu achei interessante o debate, mas eu não acho que Data Science é necessariamente Data Driven. É uma possibilidade. Mas depois a gente pode discutir isso. Mas essa divisão que a Paula trouxe, eu acho ela fundamental para a gente entender algumas coisas. O quê? Imaginem que vocês querem diagnosticar a Covid. Vocês viveram isso, é por isso que eu estou trazendo o caso. Vocês viram isso acontecendo. Está certo? Estourou a Covid, não sei o quê, não sei o quê. Como é que você sabe que alguém tem Covid? Alguém sabe como é que a gente ficou sabendo que alguém tem Covid? No começo. Alguém sabe? Silêncio. Você não lembra? Foi o médico chinês que viu com o comercial de... Hã? O médico chinês que viu com o comercial de DNA, tem pacientes que são procurando respiratórios, né? Não, foram feitos estudos. Mas esses estudos, no começo, eles funcionavam como? Como é que o cara sabia que aquilo era um sintoma de Covid? É, então, segundo eu lembro, teve esse cara chinês que ele detectou que, opa, tem algo diferente acontecendo porque tem gente chegando com o conjunto de sintomas X e mais gente está ficando enfermada, etc, etc. É, isso, isso é o fase 1. Eu estou dizendo o seguinte, sabemos que a Covid existe, agora queremos saber como detectar nas pessoas que tais sintomas me levam a acreditar que aquilo é Covid. Tem uma felicidade sobre o que o cara está fazendo... Eu estou falando sintomas, sim, sintomas. Estou sentindo ar, estou com febre, estou tossindo. As pessoas explicaram como é que funcionava a Covid para dizer, olha, vai acontecer isso, né? Você vai ficar sem olfato porque o vírus faz isso. Foi assim? Não. Não foi assim no começo. No começo não foi assim. No começo foi data-driven, certo? Como é que foi data-driven? Tem esse artigo sobre o Covid Symptom Study, está lá a referência e no final do slide tem as referências, está certo? Que foi o aplicativo mais bem sucedido na época da Covid, que o cara fez o seguinte. Entra no aplicativo e reporta o que você está sentindo, quais são os sintomas. Está certo? E se essas pessoas fizessem o exame, né? PCR, elas vão indicar se era positivo ou negativo. O que esse aplicativo descobriu? Ele começou a descobrir que tinha um sintoma que ninguém imaginava que seriam associados à Covid, como, por exemplo, perda ou falada. Ninguém tinha associado isso no começo. No começo era tudo o que a gente estava acostumado, febre, fadiga, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Só que através dessa estatística, olha, foram 2.618.000 participantes da área, eles começaram a ver, pô, mas tem uma galera que está tendo isso. Será que isso não é um sintoma da Covid? Nessa época não havia explicação, certo? Mas havia uma forte correlação. Muita gente que tinha Covid, certo? Então isso era data-driven, tá? Então isso é como as coisas começam mesmo, tá? Depois, uma galera começou a sequenciar, estudar mecanismo, comparar proteína, olhar a expressão genética, para descobrir, aí vieram vários artigos que começaram a explicar. Ah, mas por que o cara tem um problema no hepático? Ah, mas por que o cara tem um problema cardíaco? Ah, porque tem a proteína XYZ que interage com o seu quê, que tem no seu coração. Por que você perde o olfato? Aí tem a galera que está explicando a mecânica. A mecânica veio depois, tá certo? Mesmo entendendo a mecânica, até hoje, esse negócio é muito data-driven. Por quê? Quando você chega no hospital, tá certo? O cara vai te relatar um conjunto de sintomas, né? Chega lá no seco, ah, tá assim, tá assim, tá assim, né? Ele vai decidir, pelo aquilo que você está falando, se você tem chance de você ser, estar com Covid ou não. Tá certo? É uma heurística, certo? É uma heurística. Se eu chegar lá dizendo assim, ah, eu estou com o meu pé vermelho e uma dor de ouvido. Ele vai dizer, não, isso não é Covid. Pode ser que seja. Mas a heurística está dizendo que não. Porque você é um outlier, por exemplo. Certo? Força e amizade, né? Dor no ouvido e pé vermelho. Bom. Então, é por isso que essa forma de pensar, que a gente vai chamar aqui de probabilistic reason, é pensar em probabilidades e não pensar tanto em mecânico, é uma das principais formas do raciocínio médico, quando está fazendo um diagnóstico. Esse livro que eu estou indicando aqui, é um livro que é muito indicado nos livros, nas disciplinas, né? Por exemplo, eu peguei a recomendação dele num curso que é dado no MIT, sobre informática médica. Tá? Então, esse é o livro que a versão 2014, que é a que eu estou usando aqui, já tem uma versão 2021, que eu estou falando aí. A versão 2014, que é a que eu acabei usando nesse material, ela está disponível no portal da Capes, para quem quiser, você consegue baixar o livro todo de graça. A 2021, infelizmente, eles ainda não estão deixando a gente baixar, tem que pagar, etc. Não sei exatamente as regras do portal da Capes, mas é um livro que, se alguém quiser escolher um livro, para acompanhar essa parte que eu vou falar aqui, esse é o cara. Especificamente na aula de hoje, eu vou puxar o capítulo 2 e o 3, em que ele fala sobre dados biomédicos e como é feita a decisão na área de biomedicina. Tá certo? Vocês lembram que quando eu falei do Mimic, eu falei sobre modelar um paciente num hospital. Lembra disso? E eu chamei a atenção de você conseguir modelar as coisas. Tá certo? O primeiro passo em tudo que a gente faz na computação é modelar. Certo? Um bom modelo ou um modelo ruim, vão ser decisivos para o sucesso ou fracasso do que você está desenvolvendo. Então, também agora, a gente tem a tentativa de modelar o estado do paciente. Muita gente que tenta dizer assim, bom, se eu quero representar um paciente num sistema computacional, um prontuário, o que está acontecendo com ele, eu tenho que ser capaz de modelar o estado dele. Certo? Nesse nível, ele propõe esse conjunto mínimo de elementos que vão representar o que ele chama de um clinical datum. O que é um clinical datum? É uma tentativa de representar de forma discreta alguma observação sobre o paciente. Tá certo? Então, eu digo que é uma tentativa porque muitas vezes tem coisas que elas não são realmente separadas. Tá certo? Mas que você pode querer separar. Ou juntar. Independente de como você quer representar aquilo. Por exemplo, cada datum ou cada unidade diz que tem que ter o paciente que está ligado àquele datum. O que você está observando. Por exemplo, sei lá, o nível de açúcar da urina, o tamanho do coração, o valor daquele parâmetro, né? Que hora e dia você observou aquilo e qual foi o método que você usou para observar. Então, esse é o mínimo que seria importante para você registrar a coisa. E a gente vai ver que a gente vai usar esse elemento datum para fazer o bate-bola das coisas que a gente vai ver no paciente. Então, antes de a gente começar a entender como o médico funciona, eu quero mostrar a capacidade de vocês, impressionante, de sem raciocinar muito, fazer uma conclusão factível. Tá certo? Então, eu queria que vocês vissem essa descrição aí. Então, o indivíduo foi descrito por outro como segue, Alberto é muito tímido e retraído. Tá certo? Invariavelmente prestativo, mas com pouco interesse nas pessoas ou no mundo real, de índole dócil e organizada, tem necessidade de ordem e estrutura e uma paixão pelo detalhe. Aí, a minha pergunta para vocês, imediato, sem pensar no mundo, há mais chance de ele ser um bibliotecário ou um fazendeiro? Quem acha que ele é bibliotecário levanta a mão? Quem acha que ele é fazendeiro levanta a mão? Eu acho que os que levantaram a mão acham que era fazendeiro e estão pensando, eu estou sendo enganado de alguma maneira, eu não vou. Quem acha que ele é fazendeiro? Acha que ele é fazendeiro por quê? Eu acho que ele é fazendeiro porque ele tem algum interesse nos pessoas, o bibliotecário você tem que falar bastante com ele. Eu lembro aqui de um exemplo de que o que eu quis ter na verdade esse é um golpe, eu puxei de um livro, não sei se vocês reconheceram ali, Kahneman, tá certo? Esse é um outro excelente livro que eu recomendo que vocês leiam chamado Pensando Rápido e Devagar. Esse cara foi prêmio Nobel e ele foi prêmio Nobel porque ele mostrou que existem mais doidas que elas não 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 falando exatamente que mais que existe fazendeiro é isso que eu vou mostrar agora. Na verdade eu quero deixar registrado aqui que eu mudei o nome de Steven para Alberto porque se eu chamasse de Steven ninguém ia achar que era fazendeiro por causa do nome que não tem fazendeiro chamado Steven no Brasil. Mas enfim, o que que o Kahneman quis chamar a atenção aí? E eu na verdade fiz uma encenação aqui para ludibriar vocês. ele quis mostrar que a gente tem dois mecanismos de raciocínio um é um mecanismo que a gente costuma chamar de heurístico ou intuitivo que é o eu uso o número um certo? Esse pensamento ele é fundamental ele não é ruim ele é fundamental para a sobrevivência humana por quê? Porque uma grande parte das nossas decisões elas tem que ser tomadas imediatamente você não pode parar para ficar pensando por exemplo eu vou atravessar a rua está vindo um carro está certo? Dá tempo de atravessar a rua eu vou usar uma heurística concorda? Eu não vou sentar na beira da rua pegar um papel peraí na velocidade do carro não sei o que dividida não não vou fazer isso não dá tempo está certo? Então eu vou usar uma heurística eu vou olhar ali vou mais ou menos estimar e atravesso e é por isso que tem gente que morre atropelado também porque a heurística é uma heurística pode estar errada você pode ser atropelado principalmente se você usar uma aproximação muito grande não tem aquele cara que fala as últimas palavras que as pessoas falam antes de morrer eu tinha que ter guardado esse post quando eu vi e uma das palavras é vai te dar só que o Kahneman quer chamar a atenção para a gente que existem esses dois mecanismos o outro mecanismo ele é racional ele divide o problema organiza e tenta entender a mecânica do problema tá certo o que ele mostra é que o pensamento heurístico ele é fundamental mas ele é propenso a alguns erros sistemáticos tá certo e que compreender isso pode ajudar você inclusive a aprimorar o raciocínio das pessoas em algumas situações por exemplo ele fala que a gente é muito ruim quando é quando você tenta só usar os dados locais que você tem e você ignora o contexto maior de estatísticas relevantes por exemplo nesse nesse exemplo específico ele quis mostrar ele está se referindo aos Estados Unidos porque o livro foi escrito lá né que ele diz assim olha nos Estados Unidos tem 20 fazendeiros homens para cada bibliotecário tá certo e por mais ele criou um conjunto de características que levam você a acreditar que seria um bibliotecário que parece ah é um cara organizado mas perfeitamente poderia ser um fazendeiro porque que um fazendeiro não pode ser não pode ter essas características né pode ser retraído tímido porque que um fazendeiro não pode pode e se você fosse usar os dados 20 para 1 teria mais chances desse cara ser um fazendeiro tá certo só que ele mostra que a heurística nossa muitas vezes não sabe computar isso adequadamente inclusive um livro vale a pena ler ele mostra um brusilhão de exemplos né não sei se foi ele mas tem um que mostra que tem um problema que os pombos resolvem melhor do que a gente é verdade os pombos tá fica a dica aí tem um pombo em casa então é e às vezes a gente usa uma heurística simplificadora que pode levar a erros certo bom isso e por essa razão né e a gente vai começar a entender a gente dentro da área de saúde da medicina especificamente tá se tornando cada vez mais importante a gente criar algum tipo de sistemática pra evitar algum tipo de erro dessa natureza por quê? porque a gente vai ver que o médico por causa dessa complexidade que eu acabei de introduzir ele usa a heurística o tempo todo sempre tem que usar não tem como não usar não é porque ele é ruim não é porque ele é despreparado é porque ele tem que fazer isso só que o que tem se feito historicamente é tentado melhorar melhorar as apostas melhorar as aproximações do médico usando dados e até mesmo o auxílio da máquina tá pra entender como é que a gente vai ajudar o doutor a gente vai ter que pensar um pouquinho como é que isso funciona tá certo? e se a Emília quiser fazer alguma intervenção aí de como é que ela pensa no caso aí pode falar né então geralmente inclusive no treinamento médico que é uma área que eu trabalho muito você vê muito bem esse ciclo geralmente aparece o paciente e você tem um conjunto de questões não é ou coisas que você vai ver no primeiro momento tá certo? geralmente são coisas que você consegue a depender da 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 emergência do caso da urgência de atender o paciente são coisas que você vai ter que ter respostas mais rápidas né se for um caso mais complicado tal pode ser mas em geral você vai ter ali né você vai ver a temperatura você vai perguntar sabe como é que é a dor né você pode usar uma escala pra saber a dor você vai perguntando coisas e a partir dessas perguntas o médico ele vai fazer a primeira hipótese certo? essa primeira hipótese ela é muito importante tá certo? porque a escolha da primeira hipótese errada pode levar a um caminho muito errado tá certo? e aí o médico também vai ser preparado pra muitas vezes perceber que essa hipótese estava errada e abandonar essa hipótese porque uma outra hipótese não tem todo um processo ali essa primeira hipótese não é a definitiva mas certamente vai criar quais são as próximas questões que ele vai fazer porque ele está querendo não é confirmar essa hipótese e excluir outras possibilidades da história então com essas outras questões né e exames e teste laboratório radiografia e outras coisas que vocês vão ver tomografia etc etc ele refina a hipótese né porque ele pensa uma primeira coisa e diz ah bom eu acho que se eu fizer tal teste isso vai me ajudar né a confirmar ou a excluir uma outra coisa que também poderia ser e está atrapalhando aqui distinguir o que que é né e ele vai ficar na verdade num ciclo ali tá certo e esse na verdade está faltando aí nessa figura mas tem um ciclo tem um ciclo ali né entre ele pode ficar refinando essa hipótese e aí quando ele estiver satisfeito ele pode selecionar um diagnóstico que ele acha o mais provável certo note sempre vai ser probabilidade sempre e isso é um é uma questão que muitas vezes os pacientes não entendem né e aí baseado na probabilidade ele vai tratar o paciente vai ver os resultados e aí pode ser que ou o paciente morra né ou o paciente melhore ou ele descubra mais alguma outra coisa pra refinar a hipótese dele muitas vezes você consegue detectar alguma coisa usando o tratamento tem um nome não tem eu não lembro o nome disso eu acho que é diagnóstico por tratamento alguma coisa assim se eu uso algum tipo de medicamento que se fizer efeito você confirma né o que você está pensando que é o seu diagnóstico então esse é o ciclo certo esse é o ciclo que o médico usa e existe um termo chamado diagnóstico diferencial né vocês já devem ter ouvido falar qual é o diagnóstico diferencial então o diagnóstico diferencial é esse processo que você tem probabilidades de ter doenças ali dentro daquilo que você está vendo e você vai ficar trabalhando pra escolher entre essas possibilidades diferenciar entre essas possibilidades pra chegar lá no diagnóstico final tá certo então é basicamente um jogo de probabilidades certo a organização mundial tem um artigo que está citado aqui embaixo que fala que a organização mundial de saúde ela considera essa tarefa uma das mais importantes realizadas por primary care providers seriam os aqueles os profissionais de saúde primeira instância vamos dizer assim não sei como seria uma boa tradução pra isso é atenção básica é atenção básica isso na verdade inclusive o próprio livro que eu citei lá o outro livro né ele fala esses dois primeiros capítulos são dedicados a isso porque ele fala que são os conceitos mais importantes pra você entender no resto do curso então isso é um entendimento muito importante quando você fala de saúde certo todo mundo entendeu perguntas podem ir perguntando bem se quiser tem perguntas não tá agora aí chega os caras de ciência de dados aí começa a bagunçar melhor não é brincadeira agora a gente vai começar a ver o trabalho que foi feito pelos próprios médicos e que começa a entrar nessa área de ciência de dados que pra mim não é da computação não é da medicina é uma área que tá ali no meio né então ela ela tá sendo construída e isso é importante vocês entenderem dessa disciplina como área intermediária né é começam a surgir algumas métricas e algumas terminologias que vão permitir da forma e mais precisão a esse processo que o médico faz então vocês precisam começar a conhecer um vocabulário entender como o médico lida com esse vocabulário pra fazer o trabalho dele tá então as duas primeiras termos são sensibilidade e especificidade certo e presta atenção nisso aqui porque essa é a parte mais que dá mais bug na cabeça toda vez que eu vejo essa aula eu repasso essa aula eu tenho que dar uma parada olhar pra mim mesmo no espelho ter certeza que eu estou ali ainda e voltar que dá umas bugadas tá certo e tem um trava-língua também nessa parte aqui que eu quero ver quem vai conseguir falar a palavra três vezes correndo sem errar tá é bom sumiu a figura tinha uma figura aí bom então será que ela vai aparecer apareceu mas enfim agora apareceu você vê a Letícia entende de imagem imagem é com ela então o que é sensibilidade presta atenção a sensibilidade é a chance de você observar um dátum e aí a palavra dátum remédio àquele dátum que eu mostrei lá pra vocês lá atrás que é alguma coisa que você consiga registrar sobre aquele paciente certo com uma doença ou condição não necessariamente uma doença pode ser uma condição aí esse exemplo é do short life imagina uma mulher grávida tá certo isso é uma condição não é eu posso concluir que se trata de uma mulher porque não existe homem grávida certo até agora não pelo menos tá certo então é esse teste tem 100% de sensibilidade ou seja dado que uma pessoa está grávida eu posso garantir 100% de que é uma mulher tudo bem? Oi? mas quando a gente tem um debate sobre a identidade de gênero o que é ser homem o que é ser mulher o que é estar no meio o que está agora a gente pode ainda dizer que é não tô gritando só tô perguntando se é porque na verdade nesse caso eu entendi a sua pergunta nesse caso o nosso interesse é biológico porque a gente tá fazendo um diagnóstico entendeu? sexo feminino é o sexo feminino é então do ponto de vista biológico eu acho que é suficiente isso agora se a gente estivesse considerando outros contextos talvez não entendeu? talvez usar sexo feminino certo? bom só que e isso é muito importante vocês entenderem tá certo? nem toda mulher está grávida está grávida então com o contrário você tem que tomar cuidado com o contrário tá certo? bom então é às vezes eu tô usando em inglês às vezes em português é porque eu fiz correndo eu tinha uns pedaços de inglês eu tinha uns pedaços de português eu tinha uns pedaços de português eu tinha uns pedaços que não ia dar tempo de traduzir então a vida é assim tá? a vida é assim é então aqui eu peguei esse outro outra definição porque é muito importante vocês entenderem sensibilidade eu peguei vários exemplos e tal outras fontes só pra gente ter isso bem claro na cabeça o que é sensibilidade? aqui esse artigo ele tá se referindo a doenças especificamente porque sensibilidade não se usa só pra doença tá gente? é um termo que se usa na estatística pra qualquer tipo de teste que a gente faça mas como a gente tá falando de saúde e aqui esse artigo falava de doença a gente vai falar sensibilidade para detectar uma doença certo? a sensibilidade para detectar uma doença é a habilidade de testar corretamente certo? ou identificar corretamente não é a habilidade de um teste pra identificar corretamente pacientes com uma doença certo? então graficamente é mais fácil de entender esse artigo ele tem eu devia ter botado a referência mas é do mesmo artigo ele tem esse desenho aí pra mostrar graficamente o que quer dizer isso imagina que as pessoas que estão em branco não estão doentes e as pessoas que estão em vermelho estão doentes tá certo? uma doença X qualquer então 30% está doente tudo bem? bom então eu queria que vocês eu não vou ensinar a fazer a conta agora daqui a pouco a gente vai chegar na cálcula mesmo mas por enquanto eu quero que vocês usem a intuição de vocês tá certo? olhando o gráfico tá? respira fundo e fala assim eu consigo é qual a sensibilidade? a sensibilidade é uma medida é uma proporção certo? que mede o quanto um certo teste mediu corretamente os pacientes que tem a doença tudo bem? eu não estou pensando nos que não tem eu não estou pensando só estou pensando nos que tem quanto esse teste se vocês fossem fazer uma conta de padaria sobre o quanto você acha que a sensibilidade desse teste esse aqui é um teste que eu rodei e ele ficou com o verde o que ele acha que tem a doença tudo bem? numa conta de padaria qual é a sensibilidade desse teste? 60%? 60% né? porque dos aqui se a gente imaginar que aqui tem 10 na linha né? ele pegou 6 e deixou 4 fora então ele ficou com 60% de sensibilidade tá? o que eu quero que vocês observem aqui é que a sensibilidade não me diz nada sobre esses caras que ele disse que tem e não tem ele não me diz nada sobre isso a sensibilidade não está preocupada com isso a sensibilidade está preocupada em quantos daqueles que tinham eu acertei tudo bem? eu posso aumentar a sensibilidade? isso boa quem falou isso? ótimo você falou no limite então aqui é 60% no limite eu poderia aumentar né? o limite seria todo mundo tem minha sensibilidade seria 100% eu ia pegar todo mundo tem só que eu ia detectar um monte de gente que não tem e isso nos vai trazer uma famosa gangorra que o médico enfrenta na vida dele qual é a gangorra? muitas vezes isso não é uma regra geral mas é muito comum quando eu aumento a sensibilidade eu vou começar a ter um problema aqui nessa galera que eu estou diagnosticando em casa e daqui a pouco eu vou chamar de especificidade então vocês estão vendo que aqui eu aumentei a 100% da sensibilidade peguei todo mundo tá certo? mas olha só o quanto de gente que eu eu não sei errar né? bom agora vem o trabalho quero ver quem consegue falar isso três vezes sem errar patognomônico três vezes sem errar e isso aí na verdade o nome se relaciona a um pato que é esse que está aí à direita na verdade a Emília está assustada ali como assim um pato? isso não tem nada a ver com um pato não é um pato esse pato é de sapologia mas eu vou ter o pato que é mais legal do que então o que que é um pato patognomônico então tem alguns tipos de diagnóstico que eles são decisivos se a pessoa tem uma certa condição está certo? se esse teste ele der negativo se esse teste ele der positivo eu posso garantir que aquela pessoa tem aquela condição esse tipo de teste é conhecido como patognomônico então por exemplo um exemplo que esse vai ajudar é o do teste de Papa Nicolau não é que eu não sei se todos conhecem você pega um pouco da da você faz uma coleta né na mulher e você faz um esfregaço e você vai olhar se um conjunto de células elas estão com um tamanho anormal né e esse tipo de observação a garantia de que se tiver ela tem câncer no palúrbio certo? então esse tipo de teste ele tem essa denominação tá ela não só evoca um diagnóstico específico mas prova que ele é verdadeiro tá bem? sério se eu estiver falando bobagem você me corrige aí pode corrigir a vontade tá que pode ser que eu fale uma bobagem aí a gente vem pra segunda medida que se contrapõe a primeira chamada especificidade certo? uma observação note que o short life quando fala ele não fala necessariamente de um diagnóstico ele tá falando da medida estatística depois eu vou puxar o teste né uma observação ela é altamente específica para uma doença se ela geralmente não é vista nos pacientes que não tem a doença note que agora meu foco mudou para os pacientes que não tem a doença tá certo? antes eu não tava falando deles agora eu tô falando dos caras que não tem tá certo? então aí eu acrescentei a seguinte questão a ausência às vezes é tão importante quanto a presença e isso é muito importante também saber que alguém não tem alguma coisa também é tão importante quanto saber que tem porque às vezes num diagnóstico diferencial você exclui alguma coisa que ele não tem certo? então por exemplo aqui tem um exemplo do Schottler que ele fala assim a contagem de células de glóbulos brancos tá certo? é incomum vê-las em quem não tem uma infecção ele fala que tem casos que pode ter por exemplo ele cita exemplo de câncer mas mas é incomum tá certo? então a contagem de glóbulos brancos normal pode me indicar que esse cara não tem uma infecção tá certo? vai ser um indicador tá certo? um teste de novo comigo fator hipnombônico ele tem 100% de especificidade tá certo? ou seja ele não é visto das pessoas que não tem a doença tá certo? é então especificidade é a habilidade de testar corretamente de corretamente identificar pessoas sem a doença note que agora eu não tô olhando quem tem eu tô olhando quem não tem tudo bem? tá acompanhando aí? já deu ainda bem que não é sexta-feira porque se fosse sexta-feira o cara já entrava na tela proteção de tela lá ficava passando naquelas vamos voltar pro nosso brinquedinho aqui qual a especificidade desse teste? baseado no que eu falei intuitivamente como é que vocês calculariam a especificidade? se vocês não quiserem me dizer o número me diga como vocês fariam a conta é 60 também? é é cuidado porque a especificidade é pra quem não tem então o universo da especificidade é esse aqui tá aqui pra cima tá certo? então a ideia é se o cara não tem e o teste me diz que ele não tem não é isso? então ele erra quando o cara não tem e o teste diz que ele tem certo? então seria uma proporção do que? dos que ele contou certo sobre o total essa é a proporção do mesmo jeito que o outro era o que ele contou certo sobre o total deu 60% que era 60 sobre 100 vamos dizer assim aqui também então na verdade o número não é tão bom assim mas deu 80% 82% tá certo? dá pra gente fazer depois você faz a conta você conta aqui como é que você vai fazer a conta? você vai ver aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 são 12 aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 então a gente tem 70 não é isso? aí dos 70 a gente vai tirar 12 certo? que foram os errados dá o que? 58? é isso? 70 tirou 12 deu 58 aí você vai dividir esses 58 por 70 que é o total de pessoas que não tem e aí você vai chegar na especificidade 82% dos saudáveis quem quiser refazer a conta aí e a especificidade desse aqui ele só foi bem ruim a especificidade desse esse porquê ele só não está o resto dele errou tá certo? então todo mundo entendeu a especificidade que quer? ou não? entendendo? esse lenço está me preocupando aí não é 8 sobre 70? aí é 8 eu calculei errado então é é que eu fiz 8 sobre 80 eu me lembro que na hora que eu fiz a conta eu fiz errado então não é 10% é 8 sobre 70 tá certo alguém faz a conta aí 8 sobre 70 eu ajusto aqui tá bom tudo bem? todo mundo está acompanhando só para saber segue adiante oi? oi esses dois parâmetros eu uso para doenças ou qualquer tipo por exemplo uma síndrome eu vou comparar quem tem síndrome com quem não tem síndrome É, na verdade é assim Esses dois testes você pode usar em qualquer área Não precisa ser na área de saúde Eu poderia ter especificidade E sensibilidade Em qualquer sensor Ou qualquer coisa que está medindo alguma coisa E aí eu iria comparar com Medir certo ou medir errado Tá certo? Daqui a pouco eu vou redefinir esses termos Em termos do que a gente chama de falso positivo Falso negativo Aí você vai entender um pouco melhor Por enquanto eu estou só usando Uma definição intuitiva Por quê? Porque para o médico é mais importante Entender o que aquilo está dizendo Do que entender como faz a culpa Você entendeu? Ou seja, na hora que ele está usando ali na minha frente Quer falar? Esse termo vai ser gravadinho da doença Vai estar com o teste, com o teste Um parma, um coisa específica Pode ser sensível ou não Olha, está vendo? Ela falou o fármaco Então vamos lá Vamos ver se eu vou acertar direito O que seria um fármaco No caso da sensibilidade de um fármaco Seria o quê? Vamos lá Vamos fazer um exercício aqui Eu também nunca sabia que dava Mas gostei da ideia O que é uma sensibilidade de um fármaco? O que é uma sensibilidade de um fármaco? Ele mata o câncer Mas ele também mata animais Então ele é sensível e não é exercível Boa Eu suponho Isso aí que você está falando É quando eu faço quimioterapia É, mas pode ser usado para todos Para o sentido e exercício Que não vai ser o quimioterapia Bom, vocês entenderam o exemplo dela Eu vou repetir aqui até para a gravação Então o que ela falou é o seguinte Imagina que a pessoa tem um câncer E está usando quimioterapia Está certo? Vocês entendem o princípio da quimioterapia? Eu vou dar uma explicação basicona aqui Aí você me corrige a minha Mas o princípio da quimioterapia É que as células cancerígenas Elas crescem em uma velocidade muito grande Está certo? E você vai aplicar um tipo de medicamento Que ele atinge esse tipo de célula Só que pode ter outras células do corpo Que também crescem em uma velocidade grande E não são cancerígenas Como geralmente se diz exemplo do cabelo Está certo? Então o que vai acontecer? Se esse medicamento for bom o suficiente Para matar o câncer que você está tendo Ele vai ter bastante sensibilidade Certo? Porque aparecer uma célula daquele câncer Ela está matando Então a sensibilidade é alta Porém, se ele atinge muitas outras células Que não são do câncer Ele tem baixa especificidade E esse exemplo é bom Porque a palavra especificidade Ela fica mais clara nesse exemplo Ele não está sendo específico Ele está matando outras coisas Que não são do câncer Certo? Entendendo? Legal isso, né? Aí de noite Hoje de noite Você pode ficar Na hora que você for dormir Em vez de contar a cadeirinha Você fala Isso aqui é especificidade Leva um tempo assim para você Mas é legal Vocês estão vendo como eles usam isso Como uma ferramenta do dia a dia Na medida que você se acostuma com a ideia Isso é usado como parte do vocabulário Está certo? Sensibilidade E especificidade Daqui a pouco Agora eu vou trazer exemplos Que vão mostrar para vocês Por que isso é importante Tá? Então Isso aqui é uma citação De que a boa medicina Não consiste na aplicação discriminada De exames Está certo? Mas Ter uma compreensão Das probabilidades E possibilidades E saber exatamente O que esperar Qual o valor Que cada informação tem Então na verdade O médico Quando ele está tentando Fazer o diagnóstico Ele vai ter que decidir Se ele precisa de alguma coisa Que tenha sensibilidade Se tem alguma coisa Que tenha especificidade Cada exame Vai ter suas consequências Eu gosto muito Desse exemplo aqui Esse exemplo aqui Que para mim é sensacional Tá? Então Ele faz esse exemplo De exame Todo mundo já sabe Que é PCR Tem um PCR para HIV Está certo? Ele chama a atenção Que esses valores De especificidade E sensibilidade Eles são de 1996 Tá? Hoje Esses exames São muito melhores Ok? Mas eles servem Para ilustrar o quadro aqui Então Esse exame Ele tem 98% De sensibilidade Tudo bem? Tá? É bom que vocês vão começar A entender Eu por exemplo Quando fui fazer Uma endoscopia Eu tive que assinar Um papel lá Que tinha uns percentuais De chance de dar problema Que a pessoa Às vezes não sabe Nem porque ela está lendo Sobre aquilo Então aqui agora Você é O que é 98% De sensibilidade? Então Significa o seguinte 100 pessoas Tem HIV Certo? Dessa 100 98% Vão receber resultado Positivo E duas Negativo Tudo bem? E ele tem 99% De especificidade O que quer dizer isso? 100 pessoas Não tem HIV Certo? 99% 99% Vão receber dizendo Você não tem HIV E uma Vai receber dizendo Você está com HIV E ela não tem Certo? Tá? Pegaram o número? Isso é bom? Esses números são bons? É a pergunta Tá faltando que informação? Tem que saber Qual que é a taxa De negativo Não tem Não Não tem Quem tem Não Aqui está A sensibilidade Positiva Já está me dizendo isso Eles são bons? Eles são bons? É Isso é verdade Isso é verdade E eu não sei Quanto são os números agora Mas segundo o short life Ele diz o seguinte Para você avaliar isso Você tem que saber Qual é o tamanho Da Qual é O que a gente vai falar Daqui a pouco Que a gente vai falar De Qual é a incidência Eu tenho que saber a incidência Então o que eu fiz é o seguinte Imagine que eu tenho A seguinte incidência Imaginando que uma A cada mil pessoas Está infectada Então uma A cada mil pessoas Que aparecem No bando de sangue Está infectada Com a HIV Certo? Uma a cada mil Tudo bem? O exame Vai indicar Erroneamente positivo Para 10 pessoas Vocês concordam comigo? Porque é 1% de mil 10 pessoas Não é assim? Vamos lembrar Que ele é Ele tem uma Especificidade De 99% Então Das mil pessoas Vai ter Vão ter 10 Que não tem Que ele vai dizer Que tem Tudo bem? Mas de fato Das 10 Só tem uma Infectada Está certo? Então a cada 100 doadores De Notificados Com HIV Menos de 10 Tem Então Se você considerar A incidência Está certo? Você tem que agora Interpretar novamente Esses valores É claro Que eu concordo Que 100% Não existe Então Pode ser muito bom Isso que tem aí E é o que está sendo usado Certo? Você tem que saber Interpretar O que vai acontecer Com esses números Você vai ter Todas essas pessoas E esse tipo De decisão Ele vai ser importante Até mesmo Como ela falou Quando você aplicar Medicamento Qual é a chance De curar Ou qual é a chance De dar problema Desse medicamento Certo? Sim Muitas vezes É Eu até queria trazer Eu não sei se a Emília Tem algum exemplo Porque teve um médico Uma vez Que deu uma palestra Para a gente Ele deu um exemplo Muito legal Sobre Coração Mas eu Eu não lembro Não está nos dados dele Eu não achei mais Esse exemplo Mas tem casos Em que o cara Está numa bifurcação Que ele precisa escolher Dois caminhos Está certo? E as vezes A decisão dele Vai ser baseada Em especificidade E É E sensibilidade Está certo? É Porque as vezes O que ele quer É alguma coisa Que com mais chance Descarte Um sintoma Está certo? Então se ele precisa De alguma coisa Que com mais certeza Vai descartar Um certo sintoma Ele vai precisar De um exame Que tenha alta Especificidade Está certo? Ele está querendo descartar Que o cara tem tal coisa Está certo? Sem saber exatamente O que ele tem ainda Tem um exemplo Que eu também Eu já vi palestras assim Porque Você pode escolher O seu modelo Para melhorar a especificidade E pior é um trade-off É um balanço Que você tem que fazer Então Um exemplo que se dá Que é câncer Por exemplo Tumor de mama Câncer de mama O CAD Que é o Computer Aid Diagnóstico Ou seja Diagnóstico Por computador A discussão É sempre assim A gente Claro que gostaria Que fosse 100% Especificidade Mas como não é Em alguns casos Então eu falo assim É preferível Que você vai perder Em especificidade Mas você quer Alta sensibilidade Porque você não tem Até o risco De mandar ninguém Para casa com pâncer Então eu quero ter 100% De certeza Que eu pego Todo mundo Que está com pâncer Numa triagem E essa pessoa Vai fazer um segundo exame Vai fazer alguma coisa Mais específica Mas eu não posso Correr o risco De mandar ninguém Para casa Achando que está Que está bem E não está Então assim Para cada doença Para cada situação Para cada Para cada Enfim Para cada situação Existem casos Em que você fala Eu sei que eu vou perder Eu sei que não é específico Mas eu quero que seja 100% sensível Por exemplo É legal isso O mesmo exemplo A gente até podia usar Para o HIV Será que eu prefiro Que eu tenha um exame Vamos supor Que tivesse opções Nesse exame Que seja mais específico Ou mais sensível Se a gente estiver falando De doação de sangue O que você acha? É o contrário É melhor eu assustar alguém Então é melhor eu assustar alguém Dizendo Ah você tem HIV Aí o cara fala Ah meu Deus Não sei o que Mas é melhor você fazer Um outro teste Porque esse teste Não é 100% E aí o cara Depois dá uma ufa Ainda bem E tal Do que Você fazer uma transfusão De um cara Que tem HIV Porque você não detectou Então O problema Que ele está colocando Nesse exemplo Que é bem interessante É que ele está falando Não é do diagnóstico do paciente É do bloco de sangue Então na prática Você vai jogar 10 bolsas de sangue fora Por quem indicou Erroneamente o positivo Então ele faz um exemplo Que é o inverso A lógica é inverso É Mas eu acho que deu pra vocês Terem uma ideia Do que a gente está falando aqui O médico Ele tem que ter isso Na mão E tem que ser capaz De transitar Com esses dois conceitos Na hora que ele estiver Tomando decisões E o mais importante Vocês estão vendo que O dia a dia do cara É probabilidade Certo? Eles estudam mais probabilidade Do que a gente É verdade Então Aí entra o conceito Que eu na verdade Indiretamente introduzi aqui Que é o conceito De prevalência Tá certo? Que também tem que ser Levado em conta Quando você Considera um certo sintoma O que é uma prevalência? É a percentagem Da população de interesse Que tem aquela doença Naquele momento Então esse exemplo Que eu dei agora Do ponto de sangue Mostra a importância Da prevalência Porque A especificidade E a Nossa Agora eu estou nessa brincadeira A sensibilidade Elas Precisam Pra fazer mais sentido Que você entenda Qual é a prevalência Tá certo? Elas são diretamente Associadas A prevalência Tá? Tanto que tem uma medida Que eu decidi hoje Não entrar em detalhes nela Que é você entender Como aumenta a chance De alguém ter Ou diminui a chance De alguém ter alguma coisa Combinando esses três fatores Sensibilidade Especificidade E prevalência Você O médico Vai usando isso Pra determinar Se aumentou Ou diminuiu A chance De alguém ter Um certo sintoma Tá? Legal Então Agora A gente vai começar A pensar o seguinte A gente entendeu Esses primeiros elementos E agora Vamos dizer Que eu queira Voltar Aquele exemplo De predizer A covid A partir dos sintomas Tá certo? Então É o seguinte Eu tenho aquelas estatísticas Lá que eu mostrei Pra vocês Tá certo? Que os caras fizeram A partir do aplicativo E Agora Sei mais ou menos Olha Por exemplo É O cara ter É O cara ter Perda de olfato O paladar É muito mais indicativo De covid Do que o cara ter febre Né? Certo? Se eu fosse falar De especificidade E De Sensibilidade Pra Cada um desses sintomas Eu poderia falar Por exemplo É Se eu fosse falar De Sensibilidade E especificidade Da febre O que que diria Que a febre Tem alta sensibilidade Um exame de febre Pra covid Pra covid Por que que me diz Que a febre Tem alta sensibilidade A maior parte Das pessoas Que tem covid Tem febre Tá certo? Então Se fosse Esse cenário Ele teria Alta sensibilidade Mas ele tem Especificidade Não Não Porque tem uma Montanha De doenças Que tem febre Envolvida Ela não Ela não é Específica Tá certo? Eu não estou dizendo Que ela é Sensível Não Porque eu nem sei Se ela é Tão Naqueles gráficos Eu nem sei Se ela é tão Prevalente Assim Então eu não sei Não sei se a Emília sabe Mas eu não sei Se a maioria Das pessoas Tem febre Ou não Inclusive Isso está mudando Com as variantes E tal Mas Se tivesse Seria assim E a gente Poderia dizer Isso para as outras Coisas Talvez Perda de olfato Falada Talvez Eu não sei Ela seja Mais específica Tá certo? Porque eu mesmo No meu conhecimento De leigo Eu nunca Tinha vindo Falar de outra doença Que o cara Passa por isso Então talvez Tenha mais especificidade Certo? E aí você Pensa que você É um cara Que está lá no Secom E chega um cara Te falando Sintoma Você não acha Que é importante Você saber O que é sensível O que não é Sensível O que é Específico O que não é É importante Porque às vezes O cara quer saber Se você tem gripe Ou se você tem covid Teve uma época Que isso aí Estava uma confusão Porque teve uma Epidemia de covid Uma epidemia de gripe Tinham sintomas parecidos Saiu artigo Falando Olha Se foi isso É tal Se foi aquilo É tal E enfim Então vamos voltar A esse cara aqui Então Eu quero Mostrar O que esses caras Fizeram Eles escreveram Um artigo Para a Nature Em que eles Resolveram Fazer o seguinte E aí a gente Vai começar A fazer O trânsito Entre Esse raciocínio Probabilístico Vai começar A entrar Na ciência de dados Está certo Apesar de que O que a gente Chama hoje De ciência de dados Ou seja O que Uma certa comunidade Se apropriou O nome De ciência de dados Está certo Engloba Um conjunto Um conjunto De outras coisas Que já Eram feitas Há muito tempo Antes de existir Esse nome Está certo Inclusive o pessoal Da estatística Fala muito Que a maior parte Do que a gente chama De ciência de dados É estatística E eu não discordo E muita coisa Que já estava aí Que o pessoal Já estudava Está certo Mas que Faz parte Dos fundamentos Da ciência de dados E uma delas É regressão Está certo Então Eu não sei Se vocês já ouviram Falar de regressão Logística Eu não vou dar Uma aula agora De regressão logística Essa é uma das coisas Que eu vou passar Para vocês assistirem Nos vídeos Que estão No Youtube Eu vou dar Uma percepção Intuitiva Do que é Uma regressão logística Para quem Não sabe O que é Está certo Você imagina Quando você faz Uma regressão logística Todo mundo sabe O que é uma regressão É uma pergunta Eu tinha que saber Quem não sabe O que é uma regressão Pode levantar a mão Não fica com vergonha Alguém não sabe O que é uma regressão Todo mundo sabe Estudando no colégio Está vendo Eu acho que O pessoal Então Uma regressão É quando a gente Tenta estabelecer Algum tipo de Função Em que Captura O comportamento Dos dados Está certo Ela é usada Ela é muito usada Está certo Para eu Fazer Predições Por exemplo A gente diz muito Que uma regressão É uma forma De aprender A partir dos dados Porque você vai ter Um conjunto de dados E a partir dos dados Você vai tentar Capturar essa função Você que vai Descrever esses dados Mas tem vários Tipos de regressão Uma delas Por exemplo Uma regressão linear Que é mais usada Por exemplo Quando eu quero A partir de um certo valor Estimar um outro valor Por exemplo Eu poderia fazer Uma regressão linear De altura e peso Porque dada a altura Da pessoa Eu posso querer Predizer Qual é o peso dela A regressão logística Ela é muito usada Quando eu tenho Decisões binárias Do tipo Tem, não tem É, não é Está certo? Então aqui eu peguei Uma ilustração Da Wikipedia Na verdade Que mostra um exemplo De uma curva De regressão logística Onde ele quer saber A chance Da pessoa Passar no exame A depender Do quanto Ele Quantas horas Ele estudou Né Então na verdade Esses pontinhos Que vocês estão vendo aí É como se fossem Os dados originais A partir dos quais A regressão foi construída Está certo? E aí ele vai construir Essa curva característica Está certo? E essa curva Ela serve para quê? Ela tenta Construir uma função Está certo? Que mostra o seguinte É como se Eu estou falando intuitivamente Tá gente? Depois tem um vídeo Que eu explico tudo isso Matematicamente Mas Imagina o seguinte De um ponto para cá É muito óbvio Que o cara É Não vai passar no exame Né? Porque se Está perto de 0 1 ali Ele não vai passar É muito óbvio Né? Então você vê que a curva Ela dá essa descida aqui Né? De um ponto para lá É muito óbvio Que esse cara Vai passar no exame Porque o cara Se arrebentou de estudar E tem uma zona ali Que é intermediária Que é uma zona Meio Né? E essa curva Ela representa Essa transição Intermediária Entre um ponto e ponto É claro que Essa regressão Ela é imperfeita Ela vai fazer Predições Erradas Obviamente Porque é uma aproximação Mas ela é um tipo De regressão Apropriado Quando eu quero Fazer esse tipo De coisa Aí nesse estudo Eles fizeram Uma regressão Logística É Eles fizeram Uma regressão Logística A partir Dos Suntomas Que eles entenderam Que são os mais Prevalentes Que são os que mais Vão decidir Se o cara tem Ou não tem Tá certo? E aí Um dos deveres Que vocês vão passar Para casa Não vai ser um projeto Para não confundir ainda Com outro projeto Mas vai ser uma tarefa É que vocês vão ter que assistir Meus vídeos de regressão Logística E vão saber Vão ter que olhar Esse artigo Para entender O que ele fez Tá certo? Porque na verdade Essa Essa Equação Que vocês estão vendo aqui Ela seria Uma equação De uma Regressão linear Mas que na verdade Você vai aplicar Nesse modelo Aqui embaixo Ele vai fazer ali O papel do x E isso vai virar Uma sigmoide E aí você vai ter 50% Para cima Você decide Que é Para baixo Você decide Que não é Ele vai transformar Isso numa Probabilidade Se você olhar aqui O gráfico Da regressão logística O que você tem aqui É uma probabilidade Tá certo? E aí De 50% Para cima É De 50% Para baixo Não é Ele toma essa decisão E com isso Fazendo uma regressão Eles construíram Um modelo Para predizer A partir do sintoma Se a pessoa Tem ou não Covid Tá certo? André Para que você trouxe isso? Porque agora Eu vou fazer uma ponte Com o que a gente Acabou de ver Como é que eu avalio? Ah Então o cara Fez o preditor É bom? Ele está Predindo bem Ou não está Predindo bem Se a pessoa Está certo? Então agora Eu vou enriquecer O nosso vocabulário Eu vou pular isso aqui Na verdade Eu vou pedir desculpas Eu ia adaptar Todo esse exemplo Para Covid Era um exemplo Que eu tinha construído Para anemia Então vocês vão ter que fazer Um mapeamento Onde lê-se anemia Imaginem que fosse Covid Tá certo? Então Se vocês assistirem O meu vídeo Vocês vão ver Que isso é um workflow No Orange Eu já mostrei o Orange Numa aula Mas Claro que pela aula Que eu mostrei Vocês não vão entender Como isso funciona Mas se vocês assistirem O meu vídeo Vocês vão entender Que ele Constrói Uma Uma regressão logística A partir De um conjunto De dados Tá certo? E Ele tem Uma opção lá Que é essa Que está ali À direita Que ele monta Para você Uma matriz De confusão Tá certo? O que é uma matriz De confusão? Uma matriz de confusão Agora é uma forma Mais matemática De a gente entender O quanto esse negócio Está acertando Ou não está acertando O que ele está falando E a gente vai inclusive Ligar isso ao conceito De sensibilidade Especificidade Então tem quatro conceitos Que vocês precisam entender Aí Tá? Que é Falso positivo Falso negativo Verdadeiro positivo Verdadeiro negativo Tá? A tradução Bota verdadeiro negativo Positivo mesmo True positive A gente traduz Em português Como verdadeiro E verdadeiro negativo Todo mundo sabe O que é isso? Posso pular o slide? Não? Todo mundo sabe? Não? Então basicamente É o seguinte Vamos lá Na horizontal Na vertical Aqui Do lado Ele está dizendo Que é O real Cada linha Diz o real Então na primeira linha São todos os que Têm anemia E na segunda linha São todos os que Não têm anemia Tá certo? Aí no final da linha Você vai ver O total Então 620 pessoas Têm anemia E 801 não têm Vocês poderiam Mapear esse conceito Para a COVID 601 20 tinham E 801 Não tinham COVID Por exemplo Tá certo? Bom Todo mundo entendeu Que a linha É o número de pessoas Que de fato Tem ou não tem A coluna É o que O software Decidiu Classificou Como tendo E como não Tendo Certo? Então Ao todo O software Classificou Que 626 Pessoas Tinham Anemia E 795 Não tinham Tá? Então É Aí A gente vai fazer Essa matriz O que Que essa matriz Vai dizer? Tem um número Dessas pessoas Que tinham Anemia E o software Diz que tem Isso é o que A gente chama De verdadeiro Positivo É 549 Tá certo? Tem um número De pessoas Que não tinham Anemia E o software Diz que não tem Isso é o que A gente chama De Verdadeiro Negativo Verdadeiro Negativo Certo? Tem um número Que são 724 Tudo bem? Isso é a parte Boa Ele acertou Diz que tem Diz que não tem Tem uma galera Que não tinha Anemia E que ele falou Que tem São os Falso Positivo Certo? São 77 pessoas Essas pessoas Não tinham Anemia E o software Diz que tinha O preditor Diz que tinha E tem 71 pessoas Que tinham Anemia E o preditor Diz que não Tinham Então esses São os Falsos Negativos Certo? Bom Com essa Brincadeira É A gente Pode Começar Agora A Então O positivo Eu estou considerando Quem tem Anemia E o negativo Quem não tem Certo? Ah Eu tinha aqui a explicação É que eu esqueço É que eu esqueço Os sinais Que eu ponho Então tem o real Tem o predito E eu tenho Esses quatro conceitos Que eu acabei De falar aí Que eu acho Que vocês conseguem Mapear A partir do que eu expliquei Né Então isso aí Na verdade Eu também estou mostrando No orange Mas eu não vou mostrar Aqui no orange Tá certo? Então eu vou Dar um panorama Visual Para vocês Do que a gente Está falando Tá? Então No universo Eu tenho 620 pessoas Que tem anemia E 801 Que não tem Aí eu representei Nesse grave Ilustrativamente A direita Como Esse lado Que está com bolinhas É os que tem anemia E os que tem xizinho Não tem anemia Certo? Bom Agora Eu coloquei Dentro do círculo As classificações Da seguinte maneira O que está Dentro da bola O software Diz que tem anemia E o que está Fora O preditor Diz que tem anemia Tá? E o que está Fora da bola O preditor Diz que não tem anemia Tudo bem? Então Obviamente Como vocês estão Vendo aí No desenho Vai ter Coisa Que Está dentro Da bola Mas que Não tem anemia Ou seja Foi classificado Como anemia Mas não tem E tem coisa Que está Fora da bola Não tem anemia Mas Foi classificado Não Tem a gente Que tinha anemia Mas está fora da bola E foi classificado Como não tem Tá claro isso? Daqui a pouco Vocês vão entender A importância da bola Tá? Bom E aí A gente tem os números Né? De cada um Certo? Que é O que está Dentro da bola Etc Então Aí Estão os rótulos Olhando Nesse diagrama Da bola Vai ser muito importante Então O O O O que está Dentro da bola À esquerda Foi classificado Como positivo E é positivo Então é um verdadeiro positivo O que está Fora da bola À direita Não Não foi classificado Como negativo E não tinha anemia Não foi classificado Como anemia Não tinha anemia Então é um verdadeiro negativo Tá? Vocês conseguiram interpretar Direita a bola aí E o resto Vocês tiram aí Para a tabela Todo mundo entendeu Esses rótulos Da bolinha? Bom Legal Então Agora A gente vai É Começar A ver Umas medidas É Que a gente usa Para avaliar O nosso preditor Tá? Então Então uma das medidas É que eu quero saber Se aquilo que eu estou usando Ele é preciso Se ele tem precisão Tá certo? Então Dentro desse nosso vocabulário O que que significa Ser preciso? Tá certo? É Então É Qual é o percentual Das predições positivas Que estão corretas? Então Quantos que eu fiz É Positivamente Tá certo? Que estão Corretos Tá? Então Olha só O que que eu vou fazer Eu vou fazer Uma proporção Entre O total Então Eu até fiz um desenho Das bolinhas Ali Tá vendo? É como se eu pegasse A minha bola É tudo que eu predisse Como positivo Eu vou pegar Dessa bola A parte que está certa E dividir pelo total Do que eu predisse E isso vai ser Uma medida de qualidade Então vai ser O total dos que eu acertei Positivamente Sobre o total Dos que eu disse Que teriam Anemia Certo? Tudo bem? Aí Aqui eu estou mostrando No orange Como é que você vê A precisão É uma medida De qualidade Por exemplo Ali ele está dizendo Que tem uma precisão De 0,877 Essa medida Ela é muito relativa Ela depende do contexto Tá certo? Não tem um número universal Para todos os exames Para todas as coisas Que eu avalia Não existe Tá? Tem coisas que eu consigo Chegar numa precisão maior Tem coisas que eu consigo Chegar numa precisão menor Tá? Você pode ver isso Em percentual também Agora Tem o que a gente chama De revocação Que Também é Uma medida Que é O que eu chamei aqui De sensibilidade Então agora A gente vai revisitar A sensibilidade Sobre a ótica Dos verdadeiros Positivos Só dos positivos Tá? Então Vamos lembrar O que é a sensibilidade A sensibilidade É Quantos Eu consegui falar Que tinham Aquela coisa Certo? Em relação A todos Os que tinham É isso? Não é? A sensibilidade Então o que vai ser A sensibilidade? Vai ser Os verdadeiros Positivos Que foi Aqueles que eu acertei Certo? Sobre todos Sobre todos Os que tinham Sobre todos Os que são Positivos Vai ser a soma Entre os verdadeiros Positivos E os falsos Negativos Então eu estou Expressando agora Matematicamente Aquilo que eu chamei De sensibilidade Que em computação É mais comum Chamar de Revocação Recall Aí eu estou mostrando Aqui no Orange Como é que Vê isso Tá certo? Bom Existem Umas medidas Que Dão Um valor Tentam dar um valor Único Para Essas duas A precisão E a Precision Recall Porque muitas vezes É difícil você interpretar Separadamente Então o F1 É uma média Harmônica Tá? Eu não sei se todos Sabem o que é uma média Harmônica Mas é uma média Harmônica Entre a precisão E O recall Sensibilidade O abrangimento Tá certo? A média harmônica Entre esses dois Então essa é uma medida Que é usada Para você saber O desempenho Do que você Do seu preditor Tá certo? Agora vem a especificidade Que a gente falou aqui O que é especificidade? Você vai calcular Os Vamos lembrar O que é especificidade Quantos Eu acertei Em relação a todos Que não tinham Tá? Então vai ser Os 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 Verdadeiros Negativos Sobre toda A população Dos que não tinham Que são os Falsos Negativos Com os Verdadeiros Negativos Tá? Isso é A especificidade Tudo bem? Aqui é como calcular Bom Aqui tem a parte da sensibilidade Versus especificidade Aí eu mostro A mesma A mesma reflexão Que eu fiz com vocês Só que agora Mostrando o gráfico Né? E graficamente Você entende Como elas são Complementares Né? Essa representação Grafica Vocês entendem A sensibilidade A especificidade Como é que elas Se diferenciam Né? E agora Eu vou introduzir Uma outra forma De você analisar O desempenho Do Do seu preditor E Essa forma A gente vai pensar O seguinte Pensem comigo O pior preditor Certo? Eu considero Que o pior preditor Seria jogar uma moeda Porque não tem Predição nenhuma Envolvida Né? Então por exemplo Eu quero diagnosticar Se alguém tem Covid ou não Entra a primeira pessoa Eu jogo uma moeda Cara ou coroa? Cara Você tem Covid Próxima pessoa Eu jogo uma moeda Cara ou coroa Você não tem Covid E vou fazendo assim Certo? Então Provavelmente Se a minha moeda Estiver equilibrada Eu estou considerando O caso mais estável É claro que nunca Existe isso no mundo real Mas vamos imaginar Eu vou classificar 20 com positivo E 20 com negativo Não, não Desculpa Eu vou imaginar Que tem Vamos imaginar Que eu tivesse No mundo real Metade e metade Para até dar uma Ajudada ou não No modelo Uma simplificada Então metade tem Covid Metade não tem Se eu joguei Uma moeda O provável Se a distribuição For aleatória É que eu vou Acertar metade E vou errar metade Tanto do positivo Quanto do negativo Concorda comigo? Eu estou falando Um caso mais Ideal perfeito É claro que Na média Esses números Não vão estar Assim tão bonitinhos Como estão aí Mas é só Para facilitar A nossa análise Então eu teria Essa matriz De confusão Concorda? Tá legal Aí eu teria Essas Essas distribuições Tá? Então Eu poderia calcular A sensibilidade E a especificidade Tudo bem? E eu ia chegar Em 50% De sensibilidade 50% De especificidade Eu não sei Se isso ajuda A vocês Pelo menos Me ajudou muito A entender Um pouco melhor A sensibilidade De especificidade Já é demais Para essa hora Assim? O cara já está Batendo pino A sensibilidade E a especificidade Do neurônio Já não está lá Muito boa Então vamos lá Aí Alguém pensou O seguinte Vamos Vamos criar um meio Uma curva Na verdade Que eu vou mostrar Para vocês Que Nos ajude A avaliar De uma forma Mais rica A capacidade Desse meu Preditor Tá certo? Fazendo esse jogo Entre as medidas Falso, positivo Falso, negativo Existe uma curva Chamada curva ROC Que A origem Vem de Receiver Operating Characteristic É uma curva Que foi Originada Na teoria Da comunicação E Desenvolvida Por operadores De radar Em 41 Tá certo? É Vamos entender Como essa curva Funcionaria Nessa curva Eu tenho Um eixo vertical Para Sensibilidade Certo? E eu tenho Um eixo horizontal Para O inverso Da especificidade Tá certo? Um menos A especificidade Certo? Então quanto maior Menor O valor Da especificidade Menor Vai ser Nesse eixo horizontal Certo? É o inverso É um menos A especificidade Tudo bem? Se eu tenho Uma especificidade Uma sensibilidade De meio O ponto Vai ficar ali Tudo bem? Agora Vamos imaginar Que eu Vou jogar Duas moedas Tá certo? E eu Decidi Eu estou fazendo 30 positivos 10 negativos Eu vou mudar Completamente A minha matriz De confusão Eu vou O que que eu fiz O que que vocês estão vendo Que eu consegui fazer O que que eu aumentei Eu aumentei A minha sensibilidade Como foi que eu aumentei A minha sensibilidade Eu disse assim Bom Eu vou jogar Duas vezes a moeda Tá certo? E Eu tenho Quatro combinações Possíveis Tá certo? Três quartos Eu vou dizer Que é Anemia E um quarto Eu vou dizer Que não é Novamente Eu continuo sendo Aleatório Mas é o que Alguém falou aqui Se eu disser Que todo mundo Tem anemia A minha sensibilidade Vai pra 100% Mas eu também Vou Arrebentar Minha especificidade Não é isso? Então o que eu fiz Aqui foi Aumentar Minha sensibilidade Artificialmente Aleatório Isso Por quê? Porque se A cada O que que aconteceu? Se a cada Três Eu digo Que anemia Vocês vão ver Que o número De verdadeiros Positivos aumentou Lembra que estava Dez Eu aumentei Pra quinze Tá certo? Então eu aumentei Minha sensibilidade Concorda? Vocês estão conseguindo Ver isso? Ou vocês depois Vão assistir a gravação Em casa Em slow motion Pra Então o que que aconteceu? Eu aumentei A minha sensibilidade Pra 75% E diminuí A minha especificidade Pra 25% Vocês estão vendo Como é o jogo? Se fosse aleatório Note gente Esse jogo Não acontece Numa análise De verdade Tá certo? Porque Ela não é aleatória Tudo bem? Mas é só Pra vocês entenderem Que mesmo assim O jogo Do cobertor Curto Ele existe Tá certo? Então Nessa curva Nossa Vamos lembrar Nessa curva Nossa A sensibilidade Que eu aumentei Ela virou 75% E lembre que Na horizontal É o inverso Da especificidade Então se a especificidade Era 25% Ela virou 75% Que é 1 menos A especificidade Tudo bem? Vocês estão acompanhando? Ou já estão dormindo? Agora eu vou inverter o jogo Eu quero Aumentar A especificidade Então eu vou fazer o seguinte Só quando der cara a cara Eu vou dizer que é anemia O resto eu vou dizer que não é Tá certo? O que que vai acontecer aí? Eu vou aumentar o número De falso negativo Né? Porque eu tô dizendo que Uma boa coisa não tem Então eu vou aumentar aqui Mas eu vou diminuir o número De verdadeiros positivos Então eu Diminui a sensibilidade E aumentei a especificidade Então Fica nesse ponto aqui Se o meu pior preditor É uma moeda Certo? Nesse gráfico Ele vai gerar o que? Ele vai gerar uma reta Tá certo? Ele vai gerar isso aqui Tá certo? E o que que é uma curva Rock? É uma curva Onde eu vou fazer Eu vou imaginar Um ponto imaginário aqui Certo? Aquele ponto imaginário O que que ele é? É o ideal É a melhor sensibilidade E a melhor especificidade Porque você tem que lembrar Que é um menos A especificidade Então se essa especificidade Tiver em um Ele vai ficar no eixo zero Ele vai ficar lá em cima Tudo bem? A melhor dos mundos Tá ali E então O que que acontece Imagina Que Nesse processo De sensibilidade E especificidade O meu preditor Ele forma uma curva Certo? Quanto mais próxima Essa curva Ela tiver a balada Para esse cara aqui Certo? Melhor É o desempenho Do meu preditor Tá certo? Então A gente Inclusive Mede A área Sobre a curva Tá certo? Que a gente chama De AUC Tá? Área Under curve Então É a área Sobre a curva Rock Essa área Ela vai ser Uma medida De quão bom Esse preditor É Porque Eu estou me afastando Da reta E estou me aproximando Do preditor Perfeito Certo? Então É Na área Under curve Que é muito importante Você entender Ela inclui Esse pedaço Aqui Certo? Ela inclui Esse pedaço Aqui também Então Então se ela for Meio Significa que é só Daqui pra baixo Concorda? Meio Que é metade Do meu retângulo imaginário Quer dizer que ele é Equivalente ao aleatório Então Se você chegar A alguma coisa Que tem uma área Under curve Ele é muito ruim Certo? Um É o ideal Tá certo? O que é improvável Que a gente tenha No mundo real É o ideal Então Quer dizer que Quanto mais próximo De um Melhor é o teu Né? Aí você pode Pegar preditores E eu mostro isso No orange Que vocês vão ver no vídeo E pedir pra ele traçar A curva Rock E medir a área Under curve Aí Tá vendo? Ele mostra lá A área Under curve Pra você E você pode usar isso Pra medir o desempenho Do seu preditor Tá? Aí eu fiz Essa discussão toda Por quê? Se você for Naquele ativo Do status quo E dois Tá? Você vai encontrar A curva Rock Do preditor Que eles fizeram Com a regressão Logística Tá certo? E Você vai encontrar A A ou C Ali embaixo Tá vendo aqui? A área Under curve Tá? A área Under curve Tá certo? O que que Essa área Under curve Tá me dizendo? Ela tá me dizendo Que usar Esses sintomas É melhor Do que você Aleatoriamente Dizer que as pessoas Tem e não tem Mas A depender do critério Que você tá usando Né? Ele tem uma Limitação razoável Aí Tá certo? Só com isso Você não consegue Ter uma certeza Tão grande Né? De que o cara tem Se você for comparar Se você for comparar Isso com o PCR Seria até legal Ter um comparativo Né? Com o PCR A gente poderia Fazer uma análise Né? Se alguém um dia Achar alguma coisa Me manda lá Bota lá No cartão Seria uma comparação Interessante Que me engorreu Agora Tudo bem? Todo mundo entendeu Isso? Tá Então Deixa eu ver aqui Se faltou mais Alguma coisa Ah Eu acho que não vai Dar tempo De falar disso Não É melhor não Nesse horário Já estamos perto Dos finais Então eu vou deixar Pra Pra tratar isso Na próxima aula Dever Tarefa Pra casa Tá certo? Eu vou colocar lá No Classroom Vamos ver se isso funciona Eu gostaria que funcionasse Tá certo? Tem Três vídeos Que Aqueles que não conhecem Esses conceitos De regressão E isso aqui São explicados Tá certo? Eles estão aqui Eu vou compartilhar Eles já estão aqui Na verdade São três vídeos Que foram dados No No ano passado Falando sobre regressão Etc Etc Esse ano A gente decidiu Que isso Deveria ser Que a gente Via perder mais tempo Falando da área de saúde E Gastar menos tempo Com isso Então a gente vai Querer Gostaria que vocês Assistissem Mas vocês vão dando Feedback pra gente Vocês acharem que fica Muito pesado Não tá dando Tá muita coisa Aí a gente tenta Dar uma ajustada Nisso aí Tá certo? Então gente Valeu Tchau 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 Tchau